É assim, eu sei que o Neném tava viajando, o Romero tava comendo ele, eu acho que lá no Bariloche, sei lá onde que ele tava E aí, ele voltou agora, tá ligado? Então tem que ver como que tá a guerra, como vai ficar a guerra agora com o Neném de volta, tá ligado? E bater no Diogo Teixeira é igual bater em mim, tá ligado? Mas não é puxador de pelego Não adianta se glorificar por isso